Hoje é o dia das músicas malucas do Roblox E eu tenho que apresentar uma música Para saber se eu vou ser o campeão das músicas malucas do Roblox Eu tenho que viajar para a cidade maluca Para poder participar das músicas malucas Então vamos lá galera Vou pegar o avião aqui E pronto galera, essa aqui é a cidade Olha só o nome dela E galera, já entrei aqui na cidade maluca Tem aqui o RB medieval E tem o RB da vida moderna Então galera, a competição de músicas malucas vai ser aqui No RB da vida moderna E a galera aqui vai tudo assistir Esse show Porque vai ser muito legal Então galera, a primeira missão É conseguir uma casa Porque eu cheguei aqui na cidade agora E eu já não vou competir agora Então eu consegui primeiro uma casa Vamos atrás aqui da casa Mas antes disso eu tenho que botar um carro E esse jogo aqui galera Tem muito carro diferente aqui Vocês podem ver Tem muito carro diferente E até helicóptero tem balão Olha isso E é tudo de graça galera É tudo de graça E olha isso Vamos sentar aqui Ah não vai não Vamos ver aqui Ah Estou ruim Vamos lá Bora subir Bora subir Porque eu tenho que arrumar uma casa galera E caraca é muito legal esse jogo Será que vai ser aqui o show? Eu estou arrumando aqui o show galera Porque vai ser músicas malucas E eu tenho uma música maluca Que vocês vão gostar demais galera E ela foi escrita pelo Rafael Olha isso Eu cheguei aqui nesse avião Cheguei aqui Cheguei na pracinha Então vamos escolher aqui Qual vai ser minha casa Vamos escolher aqui um lugar bem bonitão galera Porque é muito gigante esse mapa Vamos Aqui Vai ser aqui em cima minha casa galera Vai ser aqui em cima minha casa E a primeira missão vai ser concluída Caraca Ele continuou voando ali ó Primeira missão concluída Vamos botar aqui uma casa muito legal Deixa eu ver aqui Vou botar esse prédiozão aqui galera Por que? Vou falar pra vocês o que eu vou botar Vou botar ele aqui agora Tá? Botar aqui ele agora E aqui Vou deixar duas pessoas morar comigo tá? Vocês entram aqui nesse jogo Eu vou deixar vocês entrar aqui nessa casa Beleza? Porque esse hotel aqui é meu né? Esse hotel aqui é meu Bora subir Porque eu quero ver aonde eu vou dormir Deixa eu ver Bem Tem uma escada aqui fora Tem uma escada aqui fora Vamos sair todos os prédios Aqui ó Todos os prédios galera E a cama tá aqui pra mim dormir Então Já tô com minha casa E agora vamos Procurar a escola né? Nós temos que achar a escola Porque lá A gente vai competir Vamos lá agora Fica esse aqui bem direitinho aqui ó A pista Caraca véi Eu bati Quebrando em verdade Não atravessa que nem a cidade de Brookhaven galera Aqui ó Achei a escola Achei Vamos lá Deixa eu ver se vai ter alguém aqui né galera Porque É Deixa eu ver se tem alguém aqui Porque Tá de noite Eu não sei se vai ter gente aqui na escola Ó Tem a bola de basquete né? Ó Ah agora sim Olha isso ó Vamos lá Vamos lá Ih Consegui velho Caraca Ih ficou de dia E agora vai ser o show Vamos lá galera Vamos lá Caraca galera Olha isso velho Eu ia participar agora Mas tem como virar animais Olha isso Olha Tem como virar animal aqui nesse jogo velho Agora que eu vi gorila Caraca velho É onde que faz isso? Deixa eu ver aqui se eu acho Eu acho que é aqui Caraca galera Tem como virar animais Olha só isso Bora começar a música Porque Eu já fui aqui na escola galera Já fui aqui na escola Já falei com a professora E agora eu tenho que fazer a música Beleza? Então vamos lá Vai começar a música Agora Eu toda vez que tenho que ir pra aula Vish, vish, vish Meu uniforme não secou Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Vish, vish, vish Tá chovendo pra garai Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Vish, vish, vish Tá fazendo muito sol Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Vish, vish, vish Tem que cortar minha unha Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Filho, na minha época você não sabe tudo que eu passava pra poder chegar na escola Você deveria agradecer porque nunca te faltou nada Mas você reclama de tudo Como meu pai diz que era quando ele ia para a aula Eu trabalhava mais de 10 horas por dia E nunca, nunca deixava de ir pra aula Mesmo sem almoço e passando muita fome Eu nunca, nunca deixava de ir pra aula Eu tinha que caminhar mais de 10 quilômetros E nunca, nunca deixava de ir pra aula Depois pegava um bote com um rio cheio de piranhas E nunca, nunca deixava de ir pra aula Essa nova geração nunca vai saber o que é realmente passar dificuldade De geração Nutella E galera, se você gostou da música, se inscreve no canal do Rafael Tá aqui na descrição também, tá galera? Porque a música dele, cara, a música dele é muito top, eu gostei demais Já falei com ele, porque a música ficou muito boa, véi E aí, ó, a música foi campeã, véi O que vocês acham aí, galera? Já peguei aqui o prêmio, galera Aqui, ó, o prêmio da música Porque essa música foi a melhor de todas Olha só isso E galera, se vocês querem jogar esse jogo Ó, vou até mostrar pra vocês aqui o Medieval Bem rapidão Olha isso aqui, ó Tem que colocar o Medieval E vamos lá agora, ó Vamos lá agora pro Medieval Pra ver como é que é E se você quer jogar esse jogo O link tá aí, ó, no comentário fixado E na descrição do vídeo, tá galera? Ó, é igual aquele outro, ó Tem tudo aqui as mesmas opções Tá vendo, ó Cavalo Só que não tem carro, tá vendo, ó Tem várias casas Deixa eu ver aqui, ó Tem várias casas Vamos lá, pra gente jogar aqui, ó Tem várias casas Tá vendo aqui, ó Tem castelo, véi Top E É, aqui é o castelo aqui, ó Ó, tá trancado ele, ó Ah, mas eu consegui invadir aqui com o castelo Não é, não? Tem castelo, tem tudo E galera Se vocês querem jogar esse jogo O link tá aí Joga lá, véi Porque o jogo é muito legal Tem como ser animal também Deixa eu ver aqui, ó Olha a folha que ele tiriza, ó Elefante, ó Ó o elefante Caraca Que top, ó Ele ataca Ele dorme Ele dança Ele fala E ele senta É, é legal, véi Aqui Então joga esse jogo aqui agora Que é muito importante, galera Joga esse jogo E eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui, rapaziada